Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Bom dia, né, Fábio? Bom dia, né, Dinho? Vamos ir para o jumento. Olha o pessoal, sei como está, rapaz. Agora, um jumentão roxo grande que tem lá, ali, naquele outro lado, isso? Acho que deve ser bem de areia, isso dá um jumentão naquela de raça grande. Tu já viu? Não. Ele vai lá e volta. Pega uma surra e vem. Surrinha? Tomar um cafezinho agora, faz o destaque do outro barrilho, a gente tem pouco. É mesmo? Então. Tem que comprar uma ria para mim, tem um negócio. Cadê a ria? Olha a ria. Marca, rapaz. Rasgou de novo. Sim, bem, sim, bem. Quer um? Não. Sim, bem. Vem a Flávia, tirou o chapéu, rapou a cabeça. É mesmo? Ele. Fica. Quijinho. Quijinho e manteiga é bom. Vem que está com dor de barriga, hein, Flávia? Sim. É. Não tem nada não. Já foi um. Não tem que enrar o outro. Eita. Ontem eu vendi tarde, eu vendi um burreiro. Agora está, ontem... Todo dia está quente, mas ontem está raro demais. Aqui, gente, a gente está... Aqui é fofo, sabe? Aí nós estamos fazendo uma valazinha aqui, para a gente plantar aqui. Aí eu vou botando o estrumo aqui, dentro da cova. Lembrando que... Estrumo novo, se botar aí embaixo, aprou dessa palma todinha. Esse estrumo aqui já tem quase um ano já, está aqui. Mais ou menos uns... Uns oito meses. Não tem que falar desse estrumo? Não. Uns oito meses. Aí a gente vai replantando aqui todinho. Na vala. Depois eu mostro mais como é que é. Olha, deixa eu ver o que eu venho farrendo. Eu venho botando o estrumo, embaixo. Tem gente que diz que é melhor no meio da carreira, mas eu vi uns especialistas. Eu acho que é da família de Manelito. Faz muito tempo que eu vi. Pode estar mais, Marcelo. Ele leva mais ainda. Eles botam o estrumo embaixo e o adubo embaixo. É porque eu não tenho o adubo. Mas eu digo que é melhor... Desse jeito que eles fazem, desse jeito, eu acredito que seja melhor. Porque o estrumo fica presinho, a raiz se alimenta, o vento não leva. Se chover, a água não leva. Mas cada um tem uma forma, né? Você pode ir no meio da carreira, cada um faz de um jeito. Aqui também depois eu posso botar no meio da carreira, e cultivar. Quanto mais estrumo, melhor. Olha, gente. Aqui eu estou botando as folhas de palma. Como muita gente não sabe, outros não sabem, eu crio... Eu planto para criar no piquete. Eu planto diferente. Porque de vida eu não tenho tempo. O trabalhador está difícil. E aí, no caso, os animais vai deixando... Vai comendo, vai quebrando tudo. Vai deixando uns pelo chão. Aí, geralmente, eles comem. Mas quando chove antes do tempo, Aí, eles pegam no chão e raizam. Aí, eu vou e trago e replanto. Até aqueles que quebram, caem no chão e pegam. Vamos dizer, essa daqui, deixa eu ver. Olha, essa daqui, está vendo? Isso só foi um pedaço que eles derrubaram no chão. Aí, nasceu e eles crescem. Aí, como choveu esse ano em novembro e dezembro, Aí, eu fui. Aí, eu vendei minhas ovelhas. Eu não tenho bicho para comer. Eu vou apanhando e vou plantando aqui. E essa daqui, está de primeira. Agora, o estrumo. Estou botando o estrumo embaixo. Muitos vão dizer, mas vai para o descer. Mas não é estrumo novo, não. Isso é estrumo velho. E está aqui, está curtinho faz tempo. Aqui, está há muito tempo aqui os estrumos. Tem um bocado de rumo. Aí, pode botar o estrumo velho. Estrumo novo, se botar, puder. Aqui, olha. Um cara, uma vez, colocou um comentário dizendo que plantar a palma só tapestir a palma é serviço de preguiçoso. É, mas para poder soltar ele na palma a gente trabalha para plantar ela. Olha lá, olha. Quando for daqui a dois meses eu vou mostrar para vocês como está essa aqui que nós estamos plantando. Ô, Flávio, eu acabo de soltar bicho dentro da palma é serviço de preguiçoso. Mas plantar a palma nessa quenturinha é fácil ou é difícil? Difícil. Não é não? Não é todo cabelo que planta não. Olha, aqui é um piqueto. Olha como as palmas vêm. Aí tem um cara também que disse sabe, mas não li com isso não. Mas ele disse, li para essas palmas. Olha, isso aqui é um piqueto. Aqui é para soltar, para criar mato mesmo junto com palma e soltar os bichos dentro. Quando for daqui a dez meses mais ou menos dez meses onze meses aí eu solto de novo aqui. Olha como vem. Olha de olho. Tá entendendo? Agora eu vou cultivar porque eu comprei a égua aí eu vou cultivar esse ano. Eu vou cultivar mais fácil aqui na égua. Aí, ó. Ó, quando os bichos metem a boca olha a marca aí, ó. Isso não mata não, gente. Agora no canto que eu não botei bicho morreu muito porque o mato cobriu. E não adianta plantar. Eu plantei, sabe quantos hectares aqui uma média dos 14 a 15. Não plantei muito. Foi uns 50 anos plantando. Mas sem estúdio, gente, não adianta. Não adianta. Tenho que plantar com estrumo. É melhor plantar pouquinho. Vou ver se eu planto agora uns 20 milheiros mas todinho com estrumo que das ovelhas que eu tinha aqui. Eu tenho uma ruma de estrumo. Aí quando acabar eu vou atrás de comprar estrumo e adubo. Mas não plante sem estrumo não que vocês se arrependam. Não plante não a não ser que a terra seja nova, forte. Tá entendendo? E quem achar que é serviço de preguiçor vem plantar palma. Vem entrar aqui acompanhar nós. Eu vou plantar pra criar no piquê. Não abro nem pro trem. É melhor plantar do que Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uns cabos vou botar um fio de energia aí bota em meia hectare aí deixa elas comendo. Quando elas comerem, ó gente essa aqui do chão elas comem todinha, ó. Ó, mas só que ela já pegou. Aqui pronto. Quem quiser plantar essa aqui planta, ó. Quem não tem palma, ó. Eu mesmo não tenho porque eu só de dentro. Mas aí eu vou botar na energia e ela vai comer de pouquinho em pouquinho. Aí fica, aí fica bom. Bem plantado, bem estrumado, bem adubado e com fio de energia. Bota em meia hectare ou menos de meia solta os bichos dentro. Quando eles comerem todinho aí bota o fio mais pra lá. E também pode botar de carreira em carreira. Bota um fio aí eles comem uma carreira todinha aí ela aumenta um metro pra frente como mais uma carreira, sabe? Pra tudo ter um jeito. Isso aqui é pé de maniçoba, gente. Aqui tira pra fazer silagem, ó. Eu fazia muita silagem daqui. Quer dizer, silagem não. Eu fazia o feno. Eu moía, mas naldinho... Aqui, ó. Eu moía, mas naldinho e fazia... Deixava secar. Mas silagem é melhor, silagem. Que fica com todas as proteínas, completa. Ó, isso é pé de maniçoba, ó. Depois eu vou aí dar mais pra plantar mais. Pronto, ó. Aí vem aqui com a pau, ó. E vai só jogando em cima, ó. Bota o sol não queimar. Boia com a enxada, hein, senhor? Pronto, aí. Vai que não vai ficando. Vai ficar muito boa. Vocês vão ouvir uma coisa. Ó, gente. Aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser... Eu vou botar o zapo de vidro, viu? Aí vocês falam com ele. Quem não sabe... Comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele tá fazendo as listas pra mim. Aí eu faço um vídeo no Junduó. Agradeço as pessoas que comprou. Aí, de outras pessoas compram. Eu agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? Sim. Quem não tiver... Quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem sangra eles ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto. Mas quando é de dia, os cachorros no rossado vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas. Aí mata ligeiro demais. Já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa. Olha ele bem direitinho aí, ó. Aí já vendi um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Porque eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele? Aí da cor de chocolate, ó. Quase ficando assim um... Quase puxando pra preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de J.R. Sertão e Cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito, viu? Esse daqui vêm de lá. No canal dele tem aquele vídeo de Eduardo Coelho, o filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentos, Pernambuco. Tá, ó. E se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. 1300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquilo ali. Eles tem o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Tanto que eu morrer ali, ele não sai de perto um do outro, não. E aqui os outros pra vender também, viu? Esse primeiro aqui, que eu tô botando com o dedo, 1300, esse 1200, e aquele lá 1300. Meu zap é 99888681, falar com o Dio Universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dio Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.